A ocupação do Buba será tema de uma audiência pública em Foz do Iguaçu. O pedido foi apresentado pelo vereador Celino Fertrin por meio de requerimento. Ele falou a respeito desse assunto. A cada dia se ocupa um espaço maior. Já se sai da área privada, já se está indo para a área pública, uma bomba relógio. Que é algo assim, situações em que pessoas ali vivendo em situação insalubre, a vulnerabilidade social, causando aí problemas de saúde para cada um e também para a própria administração pública. Antes de 2013, nós tivemos uma família ocupando. Em 2013, nós tivemos 1.200 famílias. E hoje, quantas pessoas nós temos lá? Já não conseguimos calcular mais. Então, ao olhar a população, a dignidade da população que precisa dessa atenção, é que nós vamos fazer essa audiência pública. A audiência pública ainda não tem data definida, mas o vereador salienta a importância da participação, tanto da população como também das autoridades competentes. Em prol da população, então, que todos participem, de dê sua opinião, participe conosco e também ouvir as autoridades. Simplesmente o juiz determinou, permaneçam ocupando. Mas isso resolve?